Música 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 Vamos tentar ganhar esse jogo Vamos lá Música 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 Quem quiser vai achar esse jogo Aproxando o jogo Música A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, o melhor jogador fui eu, então tamo no jogo, ou não, eu acho que não fui Nossa, a contração, eu fui o melhor jogador, não, foi o outro, mas eu matei menos que ele, mas tem mais XP, mas, e foi isso galerinha, então, fica para o próximo vídeo, falou!